Meus amores e minhas amoras, olha só isso aí, a pontinha nós vamos passar agora. Ponte do Oteiro, vamos botar aqui assim, permitindo apenas uma caneta por vez, nós estamos sem carretas, olha aí meus amores, vou mostrar o rio agora daqui para vocês. Olha aí, olha que show, esse rio aqui é qual amor? Rio Pará, Rio Madeira, a balsa vai por aqui para cima aqui, ela desce para lá? E aí gente, a gente veio dar uma volta aqui para aproveitar que o marido está junto comigo, né, para mim não sozinho, eu não gosto de andar sozinho assim, aquele dia eu fui na praia ali, mas foi um achado, então ele veio ó, praia do Oteiro ali ó, 4 km daqui ó, nós vamos lá, tá bom meus amores, vamos lá dar uma olhadinha. Então meus amores, a gente passou aqui a... Misericórdia, olha ali gente, quantas pessoas numa moto, 4! É aqui no Belém do Pará! Agora eu já sei o que que é, eu amo Oteiro, é as prainhas né amor? Não, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, para ver qual é. Olha aí gente, que legal! Passar para ela ou não? Ah, mas e agora? Que viemos para cá? Ah, vira ali ó! Ah, mas a moto foi para lá ó! Que viemos para lá? Não sei, eu não conheço aqui Gracia! Como eu não conheço? E agora? Vira aqui, vira aqui, vira aqui! Você é que pode virar aqui né? Ah, eu acho que pode Gracia, vamos! Qualquer coisa a gente não... Para você, é fácil que a polícia estaria e a minha gente gosta de ver ela. Nós não temos? Qualquer coisa diz ó seu moço, eu não conheço aqui, eu vim aqui passear horas. Meus amores e minhas amoras, vocês não fazem ideia aonde eu estou. Eu estou na prainha aqui do Belém, gente. Nossa, isso aqui já foi água aqui, tá? Gracia, eu bem acho que isso aqui tá. Vai? Olha isso aí gente. Olha que coisa linda. Na verdade, eu vou virar para vocês verem. É uma verdade, a gente não gosta. Pois é esse, vem aqui. Gracia, então e na um minuto aqui do aqui do lado. Vamos lá. Olha aí amor! Gostoso né? Dá um passeio sem nós dois. Delícia! Vamos lá? Vamos lá embaixo gente. Qualquer coisa eu volto aqui e boto o meu biquíni. O Gracia bota a sunga de Tarzan dele. É verdade. E bora lá nós dois dar uns mergulhos lá nas águas do... Ai Gracia, com um chinelinho e depois nós tiramos. Gente, que delícia! Que bacana! Olha só! Tem um barzinho aqui. Eu penso no final de semana, que gostoso! Que gostoso! Show de bola assim. Vai cair Gracia, porque tu é meio bobão. Meu, até eu tô com medo. Gracia, pelo amor de Deus! Oi! Eu fui atropelada, eu fui atropelada, eu! Moço, é verdade que a água vem até aqui em cima? É! Olha aí, eles tão confirmando. E esse barranco desbarrancado ali é coisa da água? Ah, da chuva. Não é chuva? É, chove muito. Mariana os pedacinhos. Olha que legal aqui, né? É, Mariana os pedacinhos. É a parte mais bonita que a gente tem. Daquela árvore pra cá é a parte mais bonita. A praia que tem só aqui? Não. E a praia não virou o peso. Olha aí. Praia, Mariana. Que... Após aquele mar, tem outra praia. Praia da Brasília. Tem muita praia. Praia que é grande mesmo, paraíso. Olha lá fora. É verdade. Vamos ali. Que gostoso, gente. Meu, delicioso mesmo. Nos últimos tempos eu tô tendo essa... Essas oportunidades. A água vem até aqui, gente. Onde é que é essa aranha, tá? Aranha, que graça. Tem umas aranhas aí, ó. É. Deus. Eles tragam meus vídeos com as bobiças dele. Gente. Vem graça. Aranha, caranguejo. Ai, eu quero comer caranguejo, tá? De preparar o bolso, hein? Ai, que delícia, gente. Olha isso, ó. No Belém do Pará. No Belém do Pará. Nem que eu fique só de sutiã, gente. Mas que eu vou entrar ali, eu vou. Meu, que... Olha. Ah, lá, ó. Lá tem barraca, mesinha aqui na areia. E o marido, igual a tua mãe, ela não querendo usar o chinelo dele. Pois eu vou é bem tirar. Mô, pega meu chinelo. Ei. Pega meu chinelo. Que delícia. Ele fica se enfronhando, eu peino. Meus amores. Que delícia. Demais. Não. Olha, a hora que eu vim pra cá vai ficar bastante dias. Esperando que nem o marido vai ficar. A carreta dele nem saiu lá do Manaus ainda. Então ele vai ficar. Eu já vou engatar daqui a pouco. Eu venho pra cá, gente. Vou encostar o caminhão ali e vou ficar bem ali. Na verdade, eu vou encostar lá, ó. Que daí eu aproveito mais. Porque lá no caminhão tem tudo, né? Que a gente precisa. Meus amores, vou virar a câmera aí pra vocês verem. Olha aí, meus amores. Que benção. Que benção. Que benção. Que delícia. Que delícia. Praias. Praias, gente. Olha lá, ó. Tô vendo lá, ó. O falcão. Meus amores. Tô chegando ali, ó. Tô chegando na praia. Na água. Que glória, gente. Que glória, gente. Obrigado, meu Deus. Por mim, deixar. Aproveitar isso. Olha isso. Que alegria, gente. Que coisa linda. que dá. Cada lugar tem a sua beleza, né? Nossa, água bem quentinha. Olha isso, meus amores. Olha isso, meus amores. Olha que glória. Água doce. Água doce. O vento faz ter as ondas, né? Meu, que lindo. Então, meus amores e minhas amoras. Meu Deus, ia fazer a festa. Eu vou trazer ela uma hora aqui. pra cá, pra Belém. Meus amores e minhas amoras. Olha o paraíso na terra. Perfeito. Agora a gente tá indo lá tomar uma bebida, um suquinho natural aqui das frutas da região, né? Os tirantes de Carilha. O que? Os tirantes de Carilha, o que? Para, moço. Bobira. Olha o volante do Brasil, ó. Naufragou o barco. Ai, gente. Que delícia, gente. Meu Deus. Não tem preço isso aqui. Pra nós não tem. Que a gente vive, né? Em cima da boleia. Ai, quando surgem essas oportunidades, nós pegamos, né? Com as duas mãozinhas. Assim, ó. Nós ia tomar um sorvete e falei pro marido. Vamos lá na prainha. Que eu sempre tive vontade de vir aqui, né? Parece que eles servem ali caraguejo e algumas coisinhas ali, né? Umas especiarias ali. Ai, a gente vai ali, então. Comer, né? Meus amores, que gostoso, gente. E eu dei uma experimentada na água ali. Eu experimentei água doce. É água doce. Não era saudade? Não, né? Não era saudade aqui no Pará, não, amor. Só se eu vou ficar assomada. Gente, que delícia. Eu vou ter que desligar a câmera porque, ó. Música, amor. Vem nessa câmera. Tá tocando um som aqui, gente. Bora lá, gente. Deixa de palhaçada. Música, amor. 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 Boa noite, boa noite Meus amores e minhas amoras Voltando ali da praia Eu e o Lovis Agora vamos lá pra Pra balsa de volta Tomar um banho Gente, foi muito legal ali Eu e ele Fiquei por ali Depois comi um petisquinho ali Um frutinho do mar ali Aproveitar um pouquinho a vida nossa Eu e ele é só trabalhar E adquirir e botar pra dentro de casa As coisas Aí então Agora a gente resolveu vir dar um passeio Aqui, foi muito divertido Foi muito bom mesmo, glória a Deus por isso E agora vamos enfrentar A bocada Anoitada Voltar pra lá, tomar um banho Descansar, que amanhã é dia de engatar A carreta, eu ia engatar hoje ainda Mas a gente resolveu sair aqui Pra dar um passeio E amanhã nós engata ela E eu sigo o viagem E ele vai ficar, né Vai ficar pra esperar dele Chegar aí Não tem nem previsão, né amor Não tem nem previsão de quando vai chegar Não tem nem previsão de quando vai chegar na semana É mesmo, né Lá é mais tranquilo, né Mas é melhor Lá é melhor, né É, eu consigo lavar também Sim Então é isso, amores Mostrando um pouquinho aqui de dentro do bairro Aqui, né Aqui da Nas praias ali Muito bom mesmo Legal Legal E aí Legenda Adriana Zanotto